Olá, meus irmãos, pastor Sérgio Emílio da Igreja Batista, passando aqui para deixar uma breve reflexão da parte de Deus ao seu coração. Por que incomoda tanto algumas pessoas falarmos as verdades sobre o que foi o desgoverno de Bolsonaro no Brasil? E como que Bolsonaro, juntamente com personagens terríveis, pessoas subterrâneas como Silas Malafaia, Edir Macedo, Evaldo Miro Santiago e André Valadão empurraram a Igreja Evangélica ladeira abaixo. Quando nós olhamos tudo que foi desconstruído no país, o homem que tentou privatizar até o SUS para que pobre não se utilizasse do serviço gratuito de saúde pública, este homem que flertou o tempo todo com a tentativa de golpe de Estado, com a tomada do poder pela força, este homem que empurrou a Igreja Evangélica na sua pior aventura antidemocrática, tendo em vista que em 1964 a Igreja Evangélica tomou sempre o lado errado, desde 1964 e mais uma vez agora. Por que incomoda tanto pensar diferente de gente que pensa que a violência, o armamento são os melhores caminhos? Quando Deus quis salvar o povo de Israel no Egito, Deus não enviou mísseis, enviou um manso, o homem mais manso de toda a terra, Moisés, e por meio daquele homem, da pregação e dos feitos e das realizações de Deus, aquele povo foi tirado com o braço forte e mão poderosa. Eu quero que você reflita sobre isso. Muitas vezes o nosso coração ainda está sangrando de ódio, porque o bolsonarismo gerou isso no país, um país dividido, e esse país ainda continua assim, dividido com pessoas belicosas, beligerantes, pessoas violentas, pessoas que não suportam ouvir a verdade. O mesmo Bolsonaro que usava João 8, 32, ele mesmo, nunca suportou ouvir a verdade. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Bolsonaro foi para a Igreja, o que acaba em Jezabel foi para Israel no Antigo Testamento. O povo ficou cego, entorpecido, encantado. Milhares e milhares de pessoas dentro das igrejas evangélicas, chamando aquele homem de mito, 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 mito. E aquele homem não fez nada pelo povo de Deus e ainda empurrou o Brasil ladeira abaixo. Mais de 30 milhões de desempregados, 14 milhões de pessoas na fila dos ossos, gente sem poder comer, sem poder trabalhar. O Brasil alcançou quase 16% de desempregados. Veja o índice atual do governo do presidente Lula, 6,80 de desempregados no país. É o menor índice nos últimos 20 anos. Louvado seja Deus. Somente uma pessoa muito cega, uma pessoa muito, muito, muito cega, não consegue enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Que o Brasil está vivendo um tempo melhor, um tempo de paz, sem flertar com totalitarismo, com fascismo e com a tomada de poder à força. Nós vivemos hoje em uma verdadeira democracia. Fortalecimento do SUS, do sistema de saúde, das nossas universidades públicas, do ProUni, do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, valorizando principalmente ações que possam tirar milhões e milhões de brasileiros que ainda se encontram na linha da miséria. É sobre justiça social que eu convido você a refletir. Não pense pelo viés apenas ideológico de direita ou de esquerda, porque igreja evangélica não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. A igreja é um projeto do alto, é um projeto de Deus para promover salvação e justiça social neste mundo tão cambaleante, sofrendo tanto por tantas injustiças. Que Deus possa nos abençoar, abençoar sua vida e livrá-lo da escuridão, da cegueira do bolsonarismo. Nestas eleições eu peço o seu apoio, sou candidato a vereador pela Rede Sustentabilidade, o partido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Peço a você para construirmos juntos um mandato popular, democrático, um mandato que visa justiça social e transformação. Beijo no coração, fique com Deus.